Alô galera que acompanha o canal Voa Ali Volta Já Pessoal, a gente tá aqui no Rio de Janeiro E hoje eu fui convidado pra almoçar aqui na casa do nordestino Cabra da Peste, lá da Paraíba Pessoal, eu vou mostrar pra vocês que a gente encontramos aqui Olha só que maimota, pessoal Olha, aqui pessoal, é um galo O camarada fez um galo aqui, ó Um galo de capoeira Um galo caipira Nossa, hein? Pessoal, não tem jeito não, hein? Cheguei da Paraíba, lá era galinha, galo, pato de neve Aí chega aqui no Rio de Janeiro Mais galo E vamos que vamos Pessoal, eu vou mostrar pra vocês Uma coisa que eu sempre fazia lá no interior No tempo lá da minha infância Quando a gente chega em casa E o pessoal tá cozinhando uma galinha Um galo, um trem desse E você vai lá, pega um pedaço Um pouco do molho, do caldo Bota num prato, bota farinha É bom demais, pessoal Eu gostava muito de fazer isso E hoje eu vou aproveitar aqui Esse galo E vou ver se tem farinha aqui Porque é casa de nordestino Será que tem? Eu acho que tem Vou procurar Vamos lá? Vou ver Eita povo organizado, né pessoal? Vou mostrar pra vocês aqui Olha o ruidinho Eu acho isso bonito Arroz Feijão Café Açúcar Tudo organizado Eu acho isso bonito demais Show de bola Mas vamos procurar Ver se a gente acha aqui O que interessa E o que interessa É farinha Pra gente comer Com o caldo do galo Com o molho Com a graxa Ixi Maria Olha Tá mesmo de cara assim Porque Nordestino Olha só aqui, pessoal Tá mesmo de cara Achamos A bonita farinha Eita Sítio Jucá Município de Serredonda Passei o dia todinho Na farinhada lá Agora Vamos comer farinha Com o galo Vamos embora Vem comigo Vamos lá Vamos preparar o moído aqui Aqui é moído É coisa de paraíba É coisa de nordestino Você está no canal Vou ali e volto já Sejam todos bem-vindos Compartilhem Se inscrevam Deixem o joinha Se ajunta a nós Se ajunta a essa ideia O canal O intuito do canal É mostrar lugares E contar histórias De vez em quando A gente mostra os moídos também Agora vamos embora Vamos comer galo Com farinha Vem comigo Vamos lá Preparar o moído Vem comigo 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 Valeu galera Valeu galera Um abraço Um abraço para todos vocês Que acompanham o canal Vou ali e volto já É bom demais É bom demais galera Galo velho com farinha Nossa senhora Esse aqui É galo velho mesmo Esse é galo velho Que maravilha Só nem mais Só nem mais leve Mais dão Mas quem te deixou Muita peste É bom demais Tchau Tchau Tchau